Em alusão ao dia do turismo, o vereador de Aracaju, Fabiano Oliveira, presidiu uma sessão especial para debater, homenagear e enaltecer o trabalho do trade turístico. Depois do período pandêmico, o setor se encontra agora em ascensão. Turismo forte, geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento, a indústria que não polui. E nós estamos vivendo um momento onde o governo do estado, a prefeitura de Aracaju e os prefeitos municipais, as prefeituras que tem potencialidade turística, acordaram e sabem que o turismo é a grande mola do desenvolvimento para o nosso estado. Turismo hoje que vive um novo momento de união entre a iniciativa privada, todo o trade turístico, entre o governo do estado, entre a prefeitura de Aracaju e que vem dando excelentes resultados. Hoje a ocupação hoteleira vem crescendo, hoje nós estamos vendo nossa orla movimentada, então isso tudo é fruto dessa parceria e hoje é um dia importante para a gente discutir esses pontos, discutir das positivas que a gente ainda possa implementar em benefício de todo o setor. Autoridades locais, líderes do setor e empresários reconhecem o momento de crescimento. Eventos como o Arraiá do Povo, que durou 60 dias, e o Precaju, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de novembro, foram citados como evento de geração de renda através do turismo. Maravilhoso estar aqui nesse dia de hoje, ver que o tema principal da Câmara de Vereadores é turismo, então um dia marcante, sou empresário há 14 anos, não lembro desse dia ter acontecido aqui. Nosso vereador aí, Fabiano Oliveira, está de parabéns, afinal de contas é um marco a gente poder tirar um dia para falar de turismo dentro da Câmara de Vereadores. Esse é o momento do turismo sergipano. Na ocasião, os mais diversos setores que compõem a indústria afirmaram que esse é o momento em que o Estado está vivendo uma exceção no turismo. O turismo de Sergipe está numa nova fase, a gente costuma dizer bastante lá no Centro de Convenções que a hora do turismo de Sergipe é agora. A gente vê um movimento realmente bem cadenciado, entre iniciativa privada, governo do Estado, Prefeitura, Câmara dos Vereadores, então só alguns dados do Centro de Convenções. Nós já recebemos desde a reabertura 75 eventos, sendo mais de 120 mil pessoas que passaram pelo Centro de Convenções. A gente vai receber um evento agora, em novembro, que é o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, juntamente do Fórum Latino-Americano da Água. Então a gente está falando de pessoas de 20 países aqui dentro.